5, 4, 3, 2, 1, sai, 40, esquerda a pouco fecha, 20, a direita a pouco coloca 50, esquerda a pouco fecha mesmo, a live síndrome doholo da quiáis cada vez mais vamos por aqui, a direita oashed tudo, não veja, mais por aqui, isso aqui é nada no tava, mais por aqui, a direita o nova vez aqui, aagerita o paralysis, com falta da rundinha, Media F1, quando começam depois para Pavskä cultural, quando começam, com falta da rundinha e aquela quadra, com falta da rundinha. Quando começam, do F3, com falta da profundinha, com falta das re Porto com falta da school, com falta da rua com falta da travailleira, Esquerda 3 curta, com esquerda 4, 40. Esquerda 4, 40 e direita a fundo, com esquerda a fundo, saia a fundo. E direita 4, não corta, é quase a fundo, direita a fundo. Direita 4 não corta, quase a fundo, com direita a fundo, atenta. E atenção a estas pedições, esquerda 3 curta, não corta. Esquerda 3 curta, com direita a fundo, com esquerda 3 finha. Esquerda 3 finha, com direita 4, mexendo um corte e finha. E aqui é nesta também para a esquerda 3. Esquerda 3, 50, direita a fundo, com o Ok, fecha no fim. E direita a fundo, fica com esquerda 4, fica com esquerda 4, fica com esquerda 4, fica com direita 3 curta. 3 curta, com esquerda a fundo, 50. E direita a fundo, com esquerda a fundo, com direita 4 finha. Lá em cima, fica na direita 4, para a esquerda 3, 40. À esquerda 3, 40. 3, 40. E direita 3, com o Ok, 40. Esquerda 3 rápida, 80. Esquerda 3, 50. Esquerda 3 rápida, 50. Esquerda a fundo, fecha e finha. E direita 3, não corta, 5. E direita 3, não corta, 5. E esquerda 2, com paciência esta esquerda 2. 40. Se a direita aqui é nesta esquerda 2, com paciência. E direita 3, não corta, 150. E direita 3, com a esquerda 3, com a esquerda 3. E direita 3, com a esquerda 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 3. Vamos lá. 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 Vamos lá.